Olá pessoal do 100% Motor, estamos de volta aqui no Sérgio Performance, para vocês verem que nem tudo é maravilha, nem tudo é facinho como parece, a preparação de um veículo de competição. Então, vamos dar agora uma orientação para vocês, como que é preparado o motor de competição. Bom, nesse caso aqui, está montado no meu Dinamonte, um bloco de um motor de Corsa, é um motor 1.6, 8 válvulas, que vai ser preparado para andar no Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos. Esse campeonato tem um regulamento, até bem rígido, e tem muita coisa que tem que ser seguida, e eu não posso atropelar o regulamento, porque pode ser desclassificado. Aí, além do piloto perder ponto, perde a confiabilidade no preparador, e o piloto é desmerecido na pista. Então, como o regulamento é muito rígido, a gente tem muito trabalho para conseguir desenvolver potência nesses motores. Então, por exemplo, nessa etapa agora, que a gente tem um período grande, sem corrida, por conta da pista que está fechada para a Fono 1, nós estamos fazendo um desenvolvimento que vai incluir escapamento e algumas alterações em cabeçote dentro do que é permitido. Só para vocês terem uma ideia, por enquanto a gente já mediu quatro coletores de escapamento diferentes desse motor, e já conseguimos encontrar oito HP de diferença do melhor para o pior. Então, vocês podem imaginar a complexidade disso, porque a cada teste, a gente monta o motor, põe o escapamento, liga o carro, aquece o motor, regula a injeção e mede a potência. Tem que esperar esfriar, porque não dá para pôr a mão no escapamento. Troca o cano de escapamento e faz novo aquecimento do motor, se houver necessidade de regularidade da injeção, nova regularidade da injeção e mede a potência novamente, e tudo isso é arquivado para ser estudado. E esse mesmo procedimento vai ser feito em conjunto com o cabeçote. Nós vamos usar taxa de compressão diferente, ângulos de válvula diferentes, sedes diferentes, dentro do que é permitido, e posicionamento do comando de válvula, como o enquadramento do comando de válvula vai ser alterado para buscar o torque ou a potência, dependendo do que é a necessidade maior do carro naquele momento. Então, isso demanda muitos dias de dinamontro. Se você não tem dinamontro para fazer esse serviço, você não consegue um bom trabalho de preparação. Então, esse motor vai ficar aqui confinado no que a gente costuma chamar de sala de tortura, porque ele é realmente torturado. Ele é exigido ao extremo, com a aplicação do freio dinamontro, para medir tudo que é possível em todas as faixas dele. E a gente vai compondo as peças que vamos utilizar dentro do que é permitido. Vamos trocar escapamento, trocar cabeçote, mudar ângulo de válvula, tudo que for permitido pelo regulamento vai ser feito, para encontrar o melhor resultado final, que vai agradar o piloto e com certeza o preparador, porque é um carro vencedor. Então, como vocês podem ver aqui, esse cabeçote, normalmente a gente não prepara motor só rebaixando o cabeçote, como se pensava antigamente. Mas como nós não temos muito recurso no regulamento, a gente precisa ter mais taxa de compressão, para conseguir desenvolver potência. Você pode ver pela forma como estão as roscas de vela aqui, esse cabeçote já foi tão rebaixado, que parece que ele está condenado, mas ele não está. Ele acabou de ser preparado e vai ser montado no motor para o Campeonato Paulista. Uma das coisas que se faz é rebaixar para conseguir a taxa de compressão. E outras são alterações nos ângulos das sedes de válvula, que são muito pequenas, são coisas de milímetros, ou décimos de milímetros, mas que afetam o desempenho do motor. Então, isso já é o início da preparação do cabeçote e do motor que vai andar no Campeonato Paulista.